Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter começou a liberar os cartões Black na semana Inter Week e agora os cashbacks também. É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Já pensou você de cara começar a receber os cartões nesta data e se deparar com um dos maiores cartões Black de um banco digital como esse? Banco Inter Black, pois é. Muitos membros inscritos do canal mandando e-mail, mandando mensagens que o Inter começou a disparar os cartões Black. Vamos dar uma olhadinha e também nos cashbacks, né? Vamos dar uma olhadinha primeiro nos inscritos e membros que estão recebendo este cartão Black na Inter Week. São milhares de inscritos e membros que conseguiram através dos nossos vídeos, através das nossas lives diárias. Foram cinco dias, muita persistência com o Banco Inter para conseguir o Black. Então hoje nós temos milhares de inscritos e membros que acompanharam a Inter Week, nosso canal e chegaram ao cume do sucesso ao Banco Inter Black. Vamos dar uma olhadinha agora na felicidade da galera recebendo o Black do Inter. Veja. Fabiano Silva, finalmente o meu cartão chegou. Parabéns, meu amigo. Top, top, top do Inter. Daniel Harrison de Oliveira recebeu também o cartão Black do Inter. Parabéns. Top, 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 top. Alisson Gabriel também recebeu o seu Black, super feliz, um abraço. William Pontes também super feliz, acabou de chegar, Leandro, fruto da Inter Week. Valeu, top demais. Parabéns aí, show de bola, William. O Tarcísio, representante, mandou o seguinte. Bom dia, Leandro. O cartão Black Inter chegou, estou muito feliz. Queria compartilhar com você minha alegria. Também agradecer por ter feito a rodada de investimentos junto com a gente. Muito obrigado por todas as dicas e todos os ensinamentos. Parabéns aí, Tarcísio R. Silva Jr. Um cartão, já vou explicar para vocês os benefícios do Inter Black, tá certo? O Ivan Santos também, boa tarde, Leandro, beleza, meu amigo? Passando para informar que já recebi na data de hoje meu cartão Black do Inter, agora trabalhar para bombar o limite. Tamo juntos, abraços, Deus abençoe você sempre. Segue o comprovante de pagamento de membro anexo, Ivan G. Santos. Ivan, parabéns aí a todos vocês que conseguiram o cartão Black do Inter. Vamos falar um pouquinho deste cartão, mas antes deixa eu mostrar para vocês também o meu cashback que eu ganhei de R$100 pela rodada que eu fiz com vocês. Eu também cumpri o desafio 19 a 20 pontos, atingi 20 pontos ou mais talvez e ganhamos o cashback de R$100 para os clientes que já tinham o cartão Black. Ou seja, quem era cliente Black do Inter tinha o benefício de ganhar R$100 aí atingindo 19 a 20 pontos. Assim foi feito, eu consegui e ganhei R$100. Veja! E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Seu cashback de R$100 da Inter Week chegou, né? Você ganhou R$100 de cashback em uma compra na sessão Compre Direto no aplicativo pela Inter Week. Tá? Então, R$100 garantido aí na Inter Week. Viram a quantidade de membros e inscritos felizes pelo cartão Black Winter? E eu pelo cashback do Winter, né? Maravilha. Gente, um cartão, já falei para vocês, vou repetir aqui, que é um ótimo cartão a custo-benefício zero. Por que, Leandro? Porque não tem anuidade. Desde o lançamento da conta digital do Inter, nunca foi cobrada anuidade de seus clientes nos cartões de crédito, tampouco da conta digital. Você pode ter um cartão desse, como aconteceu agora na rodada de investimentos Inter Week, onde os inscritos e membros participaram da segunda vez rodada do Banco Inter Week 2020 e 2021. Os clientes de 2021 receberam o Black direto, sendo o cliente Gold foi direto para o Black, sendo o cliente Platinum foi direto para o Black do Inter. O cartão Black do Banco Inter, ele tem aí 1% de cashback em todas as suas compras feitas pelo cartão, tanto físico quanto virtual. Comprou no shopping do Banco Inter, no Marketplace do Inter, tem mais cashback ainda, pagando com o cartão virtual ou cartão físico. Além disso, o cartão do Banco Inter, ele é totalmente gratuito, você não paga nada de anuidade. 4 cartões inteiramente grátis, adicionais, sem anuidade também. Tanto o titular quanto os 4 adicionais, tem acesso ilimitado junto às salas VIPs do programa onde o titular e os 4 cartões adicionais. O spread do cartão é competitivo junto ao mercado também, 1% o spread do Banco Inter. Além disso, tem as menores taxas do cartão rotativo no mercado. E tem mais, o cartão do Banco Inter tem todos os benefícios que o Mastercard Black tem, o Inter Black também tem. E se você quiser aumentar a pontuação do cartão agora, agora pode com o InterPass, é o novo programa do Banco Inter, onde você pode aumentar 0,25 a mais de cashback no seu cartão. Levando o seu cartão Black do Inter, totalmente gratuito, para 1,25 de cashback. No entanto, você precisa aderir ao programa InterPass, tem uma mensalidade, você precisa entrar no aplicativo e verificar se já está disponível para você fazer a operação junto ao InterPass, que é o novo programa do Banco Inter. Já o cartão Plat do Banco Inter, ele pontua 0,50 de cashback, desde que o cartão esteja em débito automático e você paga em dia a fatura. E aí você vai ganhar cashback no cartão Plat do Inter. E já o cartão Gold, ele pontua 0,25 de cashback também, tanto o Gold quanto o Plat, vocês podem elevar aí a pontuação no InterPass. 0,25 do Gold para 0,50 e o Plat, o 0,50 para 0,75. Já o Inter Black Win, o cartão voltado ao público de alta renda do banco, investidores, logicamente, 1,25 vai para 1,50 no InterPass, tá bom? Pessoal, está aí as novidades do Inter, pessoal, felizes com o cartão Black chegando, o cashback na mão do Inter Week, aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Eu fiquei muito feliz de ter compartilhado com vocês esse evento do Inter Week. Já é o segundo ano que a gente faz a cobertura totalmente gratuita aqui no canal para todos os inscritos e membros e batemos aí a marca de milhares de clientes inscritos felizes com o cartão Black, acompanhado aqui pelo canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para um abraço, então? Aline Alves, um grande abraço. Marquinhos Lima, um grande abraço. Marcelo Fragoso, um grande abraço. Morena Alves, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.